Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom galera, hoje eu trouxe aqui o Cris pra gravar esse vídeo comigo, pode me abraçar. Mais uma vez. Eu percebi que vocês mandam muitas perguntas sobre a gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, então amor, vamos fazer um vídeo respondendo todas as perguntas pra deixar tudo claro sobre todas as dúvidas. Acabar com as dúvidas de uma vez só. Todo dia pergunta pra gente sobre nós, eu posto o Stories, cadê a Dani? Ela posta, cadê o Cris? E o que estão fazendo? O que aconteceu? Então hoje é a resposta de todas as perguntas. E ó, vamos falar uma coisa, sempre responder a verdade e sendo sinceros. A verdade é acima da verdade. Verdade é acima da verdade. Estamos aqui com a minha produtora também, pode dar um salvinho no vídeo. Uuuu! Ai, família, agora o canal tem produtora. Nossa, eu tô até perdido, tem duas câmeras aqui agora, assim, do nada. Duas câmeras, família. Então o canal tá evoluindo agora, ó, você vem comigo, você vem comigo, tá entendendo? Acompanha, a editora acompanha agora. Acompanha, a editora, que assim ia ter editora, família. Ô, vem com nós, vem com nós. Então, vamos começar esse vídeo, vamos para a primeira pergunta. Ai, me abraço, que eu tô nervosa. Vamos ver o que que tem aí. Vocês estão quanto tempo juntos? A gente tá há dois anos e três meses, eu acho. Caramba, é tudo isso? 15, 16, puta, eu já esqueci também. A data exata, mas tipo, é uns dois anos e alguma coisa. Dois anos e três, quatro meses, mais ou menos. Dois anos e pouquinho já, morando juntos. Morando juntos, a gente foi rápido, né? É, tá foda. Não tem pra onde fugir, então. Tô usando, tô usando. Dois anos e pouco, dois anos e pouco. Próxima pergunta. Pensa o inteiro teu cachorro novamente. Não, o cachorro é meu só, gente. O cachorro não é nosso. É nosso? Não é nosso. A firme é minha filha também. Não, a firme é minha filha. É, a minha filha também. Não, não, não. Não vem com essa, que a firme... Tem, eu que dou carinho também, que cuido, que dou, boto comidinha. Comprar teu ossinho, eu vou no mercado comprar comida pra gente e trago um ossinho pra ela. A gente pode adotar um pra nós dois. Mas a firme também é minha. Essa é uma pergunta meio estreita. A família dele, gente, não aprova muito, não. E na verdade é assim, quando eu comecei a namorar com ela, quando eu conheci ela, eu morava em Porto Alegre com a minha família. Então eu saí de Porto Alegre e vim morar em São Paulo pra estar perto dela. E lógico, como qualquer família, eles não gostaram, né? No começo não aprovaram muito, mas hoje em dia é mais tranquila. Eu nunca fiz nada de mal pra eles, eu sou da paz, é eles que não querem falar comigo, mas eu tô aí, família. Mas você tá melhorando e foi só por causa da distância deles ir comigo, né? Vim é com eles, na verdade. Já teve algum motivo pra desconfiar do Cris e vice-versa? Não, o Cris é um carinha, tipo, que são poucos que existem no mundo, sabe? Tipo, aqueles carinhas que você fala, ô, esse daqui não é fácil não, viu, encontrar. Então a minha parte com você, eu acho que não. E você comigo. Nunca também. Nunca desconfiei de nada dela, nada, nada, nada. A gente sempre foi muito verdadeiro, né, em relação a tudo. Até coisas que é pessoal, nossa, assim, que muitos casais eu sei que não falam, que não contariam, a gente conta. A gente fala até, tipo assim, por exemplo, coisa besta, nossa, eu fiquei com tal pessoa lá no passado. É, tipo, o passado a gente não importa, o que importa é o agora. E o presente, o agora, a gente também tem total confiança no outro. Por que não voltaram a usar a aliança? Oh, essa pergunta é fácil, né? Perguntam demais, né? Por que a gente parou de usar a aliança? Por que a gente não usa mais? Gente, vou mandar bem a real. Eu, quando a gente colocou a aliança, tava um pouco gordinha. E agora, eu tô um palito novamente. A aliança não fica no meu dedo. E o Christian deu uma engordadinha. E também não entra no dedo dele. A gente testou há poucos dias, tá, tipo, é muito esparelho a aliança. Quem era antes no dedo do que é agora. E também, tem um ponto que vai aprender a falar também, né? Quando a gente usava a aliança, a Daniela perde tudo, ela é muito desastrada. E me irritava demais, a gente sempre brigava. Teve uma vez que ela foi viajar pra show, ela deixou a aliança no hotel e foi sem aliança. E ela perdia direto, eu tinha que procurar, tipo, dois dias atrás da aliança. Não, gente, tipo, isso não importa se você tá num relacionamento só por conta da aliança. Não é a aliança que simboliza tudo. Tem nada a ver, é isso. Qual a maior loucura que vocês já fizeram juntos? A maior loucura? Pera que vai vir. Eu tenho uma. Eu sei, eu sei, eu sei. Foi a do carro. Foi a do carro. Foi a do carro total. E eu tava na boleia. Eu tava no toque. Chega de detalhes. Já deu pra entender, já. Teriam coragem de fazer a três? Não. Não, não. Nossa, jamais. Eu sou muito de, ah, é meu, é meu. Não me toca não, hein? Eu também, a mesma coisa. Nossa, jamais, eu não terei coragem não. Nada contra, mas nós não. Ah, Christian, fala a verdade, que homem toparia sim. Se eu chego pra você e falo, a mão tô com uma amiga, vamos nós. Não, a mão vinha. Você vai, você vai. Eu não ia ter coragem, não ia ter coragem disso. Sabe que não, Daniela? Não, a resposta é não. Vamos ver. Eu vou fazer uma atramagem. Pode fazer, pode fazer. Vai, vai, próximo. Vocês pretendem morar fora do Brasil? Sim, sim, gente. Ah, isso é um sonho. E a gente tem falado cada vez mais disso, né? Isso é um sonho que eu tenho de, ah, se eu, vou falar um sonho particular que eu tenho. O meu filhinho tem que nascer fora do Brasil. Meu filho já tem que começar, ter um avançado, um avançado. Então eu quero me ter uma fana. Tem que começar bilingue já. Bilingue, já falando um raio. Qual é a posição na cama que você gosta mais? Ah, eu gosto por cima. Ai, que íntimo isso, gente. Eu gosto de ficar por cima ali. Só aqui, ó. E você? Eu também prefiro, se tu sabe, tu por cima. Eu por cima? Ah, então a gente tá se encaixando. Qual será o nome do filho de vocês? E quantos querem ter? Nome de filho, eu nunca pensei na vida, gente. Também não, não faço ideia. Nunca tive um aquele nome que eu falo, nossa, esse talvez vai ser o nome do meu filho. Nunca tive nem isso, mas é, vamos esperar chegar a hora e chegando lá. O pior é que eu já tentei pensar, né? Com tudo isso que aconteceu recentemente, eu tentei pensar. Vamos botar Cleitinho. Que nome seria pro nosso filho? Ou filha? Cleitinho, Cleitinho. Cleitinho, gente. A gente não faz ideia de nome, não faz mesmo. Na verdade, vocês estão juntos ou separados? Meio complicado essa pergunta. A pergunta mais perguntada de todas as perguntas. Acho que chegou o momento agora de falar. Ah, vamos falar, a gente tem que falar. Ah, fala a verdade. Bom, gente, eu e o Christian, a gente já mora junto há dois anos. E só quem vive um casamento sabe como é viver um casamento. De acordar todo dia, vendo a mesma lata. E as mesmas coisas, a mesma rotina, é outro comportamento, é outra personalidade. A gente já chegou a terminar uma vez. Só que o que acontece com a gente? Vou ser bem sincera. Tipo, a gente fala, tipo, começa a brigar e fala. Ah, tá bom, a gente não quer mais namorar. Vamos terminar, vamos terminar. Aí vai tentar separar, gente. Na verdade é assim, ó. A gente não consegue separar, a gente não consegue separar. Tipo assim, na vez que a gente não foi... Não tem como falar que foi uma treta, porque a gente não brigou, né? A gente tava muito de saco cheio um do outro. Por isso, pela rotina, por estar muito junto. Então a gente resolveu... É, a rotina. Como é que fala? Não é nem separar, a gente... Traga de câmera. Como eu tô, tipo, na TV. A gente resolveu dar um tempo. E aí, lógico, eu saí daqui, a Daniela ficou. Só que a gente não conseguia ficar longe, né? Então, tipo, não tinha o que fazer antes. A gente se ama em primeiro lugar, isso não... É, tipo, acima de tudo, a gente se ama e se respeita, entendeu? Então, a gente tá junto e contar é complicado. É, eu vou falar agora que vai dar pra entender. Vai dar pra entender. A gente tá junto, é lógico. É só nós dois. Não tem ninguém envolvido. É, não relacionamento com a verdade. A gente mora junto. A gente mora junto. Só que assim, o futuro a gente nunca sabe. A gente quer continuar junto, mas a gente não vai dizer pra vocês como tem muito fã que quer ouvir. Vão ficar pra sempre, vão casar. A gente não sabe. Como qualquer relacionamento, tudo pode acontecer. Por mais que a nossa vontade é continuar junto. A gente tá tentando, né? É. Mas tamo juntos num momento. Cris, a Dani tá grávida? Se não, quando pretende ter um bebê? Ó, grávida não tá, né? Não, agora eu não tô, gente. Por mais que eu achei muito, 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 muito que tivesse, quem acompanhou lá no Instagram essa semana, né, percebeu tudo que aconteceu. Tipo, ela deu todos os indícios de grávida e a gente acreditou muito que ela tava. Aí ela fez o teste, deu negativo, ela fez de novo, deu negativo. E é isso, agora não tá grávida, no momento. Agora eu não tô grávida. Como e por que decidiram morar junto? Ai, esse é bem legal, gente. O Cris, ele é de outro estado, né, que não sabe ligar. O Ushu e eu sou paulista. E eu conheci ele porque eu queria que ele gravasse o meu clipe comigo. Me apaixonei no clipe e eu não conseguia mais ficar longe dele. Eu só sei que eu queria ter ele todo dia do meu lado. E eu chamo ele e falei, amor, não tá dando não, amor. A gente sofria. A gente sofria, que era, tipo... Morava muito, não é, tipo, uma viagem que tu pode ir uma hora de carro. Era Porto Alegre, tipo, tem que pegar um campeão. É, tipo, a gente queria se ver todo final de semana. Então, imagina, comprar um voo de ida e volta todo final de semana. Tava gastando muito. Eu falei, amor, vamos morar juntos. E desse que a gente decidiu e separou mais, não. Já duas casas já, amor. Duas casas juntos, já, verdade. Qual é o maior sonho que vocês querem realizar juntos? Acho que dá de morar um tempo fora, né? Eu acho que esse... Não bem. Não, acho que também. Acho que o maior sonho não ia ser um neném. Se não tivesse um neném. Agora eu vou chorar, vai, né? Não ia olhar assim, não ia olhar assim. Em relação ao neném, a gente já conversou muito sobre isso, né? Tipo, a gente nunca planejou, a gente nunca quis marcar pra tentar fazer um filho. Mas a gente, nesse tempo, principalmente, que a gente achou que ela tava grávida, a gente ia ficar muito na expectativa. Ah, se eu ia ficar muito feliz. A gente criou muita expectativa disso, então a gente realmente começou a planejar na nossa cabeça, tipo, agora ela tá grávida. Pra mim era isso, ela tava grávida. Eu acreditei muito e a gente começou a... Não, mas acho que, tipo, o maior sonho... A entender e aceitar. Imagina, amor, mas ter um filhinho, porque você é uma pessoa que... Eu queria que você fosse o pai do meu filho. E eu não, você? Não sei, amor. A gente sabe, mulher, que a vida é muito louca, a vida é muito louca. Você sabe que a vida é muito louca. Mas você seria perfeito pra ser o pai do meu filho, tipo, ele é um cara muito top, sabe? Caráter, humildade, tipo, além do exterior dele, também tem o interior, gente. Bom, galera, esse foi o vídeo respondendo as perguntas. Eu fui o mais sincera possível e você também. Também, também, lógico. Sinceridade é tudo e é isso que a gente precisou aqui. Priorizou? Priorizou. É, eu queria. Bom... Nem existe essa palavra, né? É. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like gostosinho pra fortalecer o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho aqui pra você não perder os próximos vídeos e fique ligadinho ainda, amor? E é o seguinte, se você quiser mais vídeo nosso, um outro tema ou outra situação, deixa um like. Deixa um like. Curte aí o vídeo, se tiver bastante like, a gente volta e grava mais um pra vocês. É, família, o Cris aqui é participação especial das especial. Então tem que ter muito like. O cachê aqui é caro também, não é assim? Ah, pelo amor de Deus, não me esquece, eu não me pergunto. Bom, então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. E me amo. Te amo. Te amo. Me arvidinho. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma